A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ribятся Nossa Senhora na Fronteira A Nossa Senhora nos disse ta sempre Porque as glórias virão cantar Os anjos que Deus te adora Se não puder chamar por eles tu chama por Nossa Senhora Jesus Maria e José Jesus Maria e José Eu que tu bens, o Deus te cuja Eu que tu bens, o Deus te cuja Jesus em Cristo, Jesus perto de ti Ante Jesus porquê Mas eu seja contativo Sagrado coração de Jesus Maria São Cristo, teu sagrado O Filho, o Divino Espírito Santo Por nome de Jesus Porque teu marido, teu pai A tua mãe, teus irmãos, a tua casa Deus está sempre ao lado de vocês Para proteger vocês, para livrar de vocês De tudo o que é bom Jesus em Cristo, Jesus peça de ti Mas eu que tu bens, o Deus te cuja Com o nome de Deus, a Deus te cuja Com o nome de Deus, amém de Maria, do Pai O Filho, Espírito Santo, também O Vá ser nosso Senhor e de Justiça Para sempre, que o Jeovagno Que assim seja Quanto, Deus Bem-vindos Muito obrigada Posso dar um abraço? Muito obrigada